Crono Shadow Slayer, a classe que dividia opiniões, uns adoravam, outros odiavam, recebeu um buff há um tempo atrás e muita gente ignorou isso, quase ninguém prestou atenção, inclusive eu né, mas no meu caso eu vi o buff lá, só que eu não gravei vídeo porque eu tava ocupado fazendo outras coisas, porém, todavia, entretanto, é o que eu sempre falo nos meus vídeos, antes tarde do que nunca. E nesse vídeo vamos ver se esse buff teve diferença na classe e se ela tá melhor atualmente, mas, antes disso, dê uma moral pro nosso patrocinador, Forof Store, lá você não só adquire seu tão sonhado Hero Mart, mas também tem um serviço de farms de qualidade, classe de verificações e muito mais, e tudo isso com um preço que com certeza vai caber no seu bolso. E utilizando o meu cupom de desconto ARRISON, você ganha desconto em todas as suas compras, então não perca tempo, primeiro link na descrição, é nóis. Então, vamos lá, o que mudou na classe, Mr. Ice? Primeiramente, com o ataque básico, o dano dele foi aumentado de 105% para 115%, e o seu cooldown foi reduzido de 0.15 segundos para 0.2, ou seja, o bagulho tá mais rápido do que nunca. Porém, agora, o máximo de tiros que você consegue sobre o efeito de Gunslinger Stands é apenas 20 tiros. Claramente, essa alteração aqui do ataque básico foi pra compensar aí os BR, já que pra quem não sabe, essa classe aqui é anti-brasileiro. Já que, por conta do ping do servidor ser bem elevado, você não conseguir tirar proveito total da classe. Enquanto o gringo, que tem um ping baixíssimo, conseguiu estacar aí 20 acúmulos de Chaos Drift, que pra quem não sabe, é um dos efeitos principais pra causar muito dano. Nós aqui, Brazuca, com um ping lá na puta que parei, custava estacar 7 acúmulos. Então, esse buffzão aí no ataque básico deu uma melhorada nisso aí. E por fim, no ataque básico, a duração do debuff Pited foi aumentada de 12 segundos para 16. Seguindo as skills, temos aí o FMJ Routes, que é a sua quarta habilidade, e que basicamente só teve uma alteração. Dano. O dano da habilidade foi aumentado de 147% para 170%, o que dá uma boa diferença no dano geral da classe. E por fim, das alterações, temos aí a última skill, Silver Bullet. Ela teve apenas uma alteração, que é basicamente quando você usa ela, você reduz a chance de acertar o oponente em 50% durante um segundo. E moleque, isso daqui fez total diferença, principalmente pra quem quer usar a classe no seu modo de esquiva. Já que antes disso aqui, usar a classe no modo esquiva era uma chatice tremenda. Você basicamente não tinha um dano tão grande, e quando as suas balas acabavam, você tinha que usar a sua última skill ou sua segunda habilidade. Independente de qual habilidade você usasse, você iria ficar vulnerável, já que vossa senhoria iria perder todo aquele buff de esquiva. Agora não, agora tá bem mais tranquilo, usando a última skill você deixa o oponente cego por um segundo, que é tempo suficiente pra você usar a sua segunda habilidade e recarregar e voltar pro seu modo de esquiva. E esses foram os buffs da classe, e bom, o que eu achei deles? Claramente gostei bastante, não tem nem que discordar, a classe agora tá muito melhor que antes. Seja no seu modo ofensivo ou no seu modo defensivo, a classe tá bem melhor agora. Só que como eu falei no início, essa classe divide muito opiniões. E muita gente não gosta muito dessa classe por conta do seu kit ser totalmente diferente. E claro, a sua jogabilidade ser muito complexa. Mas relaxa, eu vou dar uma dica pra vocês aí. Bom, basicamente o melhor encantamento pra você usar nessa classe é Ravenous. Isso mesmo, um encantamento que faz o seu dano aumentar conforme a vida do oponente. Meu nobre, esse encantamento fica perfeito na Chrono Shadow Slayer. E parece até que foi feito sob medida pra classe. E você pode testar em outros encantamentos, porém o que você vai mais ter desempenho vai ser com Ravenous. Fica a dica pra vocês aí, meus consagras. E pra finalizar, galera, eu gostei até desse buff, eu achei bem interessante. Foram poucas coisas, porém, que ajudaram bastante a classe. Porém, ao meu ver, essa classe ainda pode ser melhorada mais um pouco. Comparado às outras classes de calendário que temos hoje, essa daqui tá um pouquinho abaixo da média. Claro, apenas em solo. Porque se você colocar essa porcaria aqui com full support, tu vai ver que quer derreter um boss. Com os amiguinhos te buffando, essa classe aqui vira o capiroto. Mas, como eu falei, essa classe poderia ter um desempenho melhor em solo. Principalmente em seu modo defensivo. Que, convenhamos, não é muito atraente. Você entra nesse modo, você não tem quase nada de dano. Você tem lá uma esquiva muito elevada. Porém, tem classes de calendário que fazem exatamente a mesma coisa no modo esquiva. Com um dano bem elevado. Timekeeper. Mas, essa daí é a minha única crítica e minha única visão pessoal da classe. Porque, de resto, eu acho ela bem interessante e bem legal. Mas, e você? O que você acha da Chrono Shares Lair? Curtiu esse buff? Não curtiu? Comente abaixo a sua opinião. E, bom meus consagras, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, já sabe. Deixa o like pra fortalecer meu trampo. Que me ajuda demais e faz com que eu traga mais vídeos assim pra vocês. Se for novo por aqui, se inscreva. Pra não perder mais nenhum conteúdo de AKW que eu lançar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E, claro, nos vemos no próximo. Valeu, falou, fui!